Após uma grande conferência, a Microsoft aproveitou a oportunidade para revelar ao mundo o novo Forza Horizon 5, situado no México e chegando ainda nesse ano. O jogo promete ser o maior de todos, com um mapa que mudará sazonalmente incluindo vulcões, carros conversíveis, modos de jogo que vão contra as leis da física e muito mais. Não é muito comum um canal de jogos de tiro trazer Forza para o portfólio, mas para honrar a fase de ouro do canal e também celebrar esse momento especial, eu acho que vale o vídeo. Deixa o seu like aí abaixo se você curtiu o que você for assistir e também saiba que os vídeos aqui do canal são postados em 4K, então aumente a qualidade e aproveite. Bom galera, para quem é louco por carros como eu, certamente gosta da franquia Forza. Mesmo sendo exclusiva, a franquia Forza se tornou um dos maiores nomes de jogos de corrida de todo o mundo, ganhando diversos títulos ao passar do tempo e até movimentando grandes campeonatos pelo mundo. Era comum a gente receber jogos da série todos os anos, com um ano trazendo um novo Mortal Sport, que é a divisão de jogos de simulador mesmo da marca, e no ano seguinte um novo Horizon, que é a série mais divertida e arcade dentre as duas. Só que passou um tempo, eles quebraram esse padrão, anunciando Forza Mortal Sport, que será uma repaginada completa aos jogos de simulador. E com esse jogo ainda em desenvolvimento, chegou o momento da série Horizon brilhar novamente. Forza Horizon 5 foi revelado recentemente e dessa vez iremos ao México, o que não agradou muito jogadores de cara, já que de primeiro momento pode parecer mais do mesmo, visto que o terceiro Horizon aconteceu na Austrália, que também é um lugar bem paradisíaco e tudo mais. Mas dessa vez os desenvolvedores juram que a escolha foi perfeita, visto que o México se destaca porque é um daqueles países que tem de tudo um pouco, desde montanhas sepletas de neve, praias incríveis, cidades históricas, selvas, colinas, terras agrícolas, cadeias de montanhas e muito mais. Por conta de toda essa diversidade, Forza Horizon 5 terá o maior mapa de todos os jogos da franquia, e contará com 11 biomas diferentes, mano, brincadeira né? Esse foi marcado pra ser o mais divertido, acessível e inclusivo Horizon de todos os tempos, então promete bastante. E o famoso sistema de temporadas do Horizon 4 tá retornando. Dessa vez cada um dos 11 biomas do novo mapa serão afetados de formas exclusivas pela mudança nas estações. O que significa que se a gente estiver jogando nas profundezas da selva durante a primavera, a gente pode esperar fortes temporais, só que durante a estação seca a gente vai poder explorar áreas que nenhuma outra estação permite. Em termos de comparação, no Reino Unido as estações padrões de primavera e inverno foram bem acentuadas, mas pelo México ser um país que tem grandes mudanças de altitude, e obviamente ser um país bem maior, as mudanças das estações serão bem mais bruscas. E ao contrário do último Horizon, onde o clima é universal e se estiver chovendo em um ponto, vai estar chovendo em todos os lugares do mapa, no México do Forza Horizon 5 a gente vai ter diferentes condições climáticas em diferentes partes do mapa, o que permite que tenhamos parte do mapa com neve no topo do vulcão do mapa, por exemplo, e se a gente continuar subindo a gente pode ter até mesmo nevascas lá em cima, e enquanto tudo isso acontece, na costa do mapa pode ser extremamente quente, tudo na mesma estação. Ainda vão ser 4 temporadas, a gente vai conseguir notar que mudou de estação, principalmente porque nas estações mais secas vão acontecer tempestades de areia pelo mapa, e tempestades tropicais no outono, por exemplo. E como já é de se imaginar, cada estação vai alterar bastante a dirigibilidade dos carros pelo mapa. E pra fechar, foi confirmado que cada temporada terão efeitos de ponta, com a luz interagindo de forma única em cada uma das estações, então você vai poder ver pedaços do cenário quando você estiver dentro de uma tempestade de areia conforme a poeira vai se movendo, da mesma forma com os locais tropicais, vai ser muita atmosfera e névoa na cena, realmente abusando de todo o processamento gráfico do novo Xbox e também de PCs de última geração, que inclusive o jogo vai rodar a 4K 30fps no Xbox Series X e em Full HD 30fps no Series S. E de acordo com os devs, duas temporadas nunca mais serão iguais as anteriores, o que é bem satisfatório de se ouvir, viu? Forza Horizon 5 vai contar com um novo modo campanha, com novos personagens, expedições pelo mapa e diversas corridas pra levar os nossos carros ao máximo. Inclusive, pelo México ser o maior mapa da franquia, no Horizon 5 também teremos a maior reta de todos os mapas, o que vai ser bem gratificante durante as golias da vida, né? Mas enfim, falando do principal e mais importante do jogo, até o momento 46 carros foram confirmados através dos trailers de revelação e gameplay do jogo, incluindo várias novidades como a Ford Bronco 2021 e o Project One da Fórmula 1 da AMG, que deve ser o carro de capa do jogo. A Playground por enquanto não vai revelar a lista completa de carros, só lá pro final do ano perto do lançamento, mas levando em consideração toda a cultura mexicana, teremos carros bem diferentes assim como no Horizon 3 também. Inclusive, falando de carros, durante a revelação do jogo tem um trecho em específico que a gente pode identificar uma belíssima McLaren fechando a sua capota, o que claro levanta a suspeita que poderemos fechar e abrir a capota dos carros conversíveis, mecânica essa que era bem popular nos testes drives da vida, né? E além disso, seria muito legal ver a Playground explorando mais os lowriders também, o que é bem capaz que aconteça, viu? Visto que toda a parte de customização do jogo foi refeita. Agora pra vocês terem ideia, vão existir mais de 100 rodas novas, centenas de novas peças visuais, body kits, opções de pinturas e milhares de itens de desempenho também. Falando em específico do Avatar, foi reformulada completamente a interface de usuário, permitindo um elenco mais diversificado de personagens selecionáveis, estilos de cabelos personalizáveis, vozes, roupas, pronomes e até mesmo a capacidade de selecionar próteses pro seu personagem. Todo mundo que gosta da franquia sabe que o Forza Horizon 4 é o atual sucesso da Playground Games. O jogo se mantém cada vez mais forte e mais ativo com o passar do tempo, talvez por conta dos desafios, temporadas ou até dos eventos mesmo. Mas esse Forza Horizon 5 não chega pra ser um sucessor porque o Forza Horizon 4 tá falindo ou coisa do tipo, mas sim porque eles querem realmente ter um jogo maior e mais diversificado. A ideia é que ele seja o jogo mais diversificado de todos os tempos e que principalmente ele recompense o jogador por explorar o mapa. Portanto, agora existe um mapa com muitos segredos, carros de celeiro, pichações e tudo mais. Inclusive, vai existir, olha só que massa, um sistema de desafios que recompensa você conforme você explora e descobre coisas diferentes pelo mapa. Até o próprio modo campanha vai reforçar isso, então conforme você vai explorando, você também vai progredindo na campanha. A principal novidade desse novo Horizon será o Horizon Arcade, onde vão existir desafios em minijogos que você pode fazer com outros jogadores de maneira super rápida e intuitiva. Durante a revelação tivemos exemplos de dois minigames, um de pontuação baseado no tanto de pinhatas que você consegue destruir pelo mapa, e um outro que se passa dentro do estádio, onde lá você terá acesso ao laboratório que você pode usar para criar seus próprios modos arcade. O laboratório de eventos está chegando com novas ferramentas que permite você criar suas próprias corridas, modos de jogo e experiências de jogo. Lá você pode personalizar tudo, cara, literalmente tudo, até as regras fundamentais do jogo, como visto no trailer onde os carros voam, dão flip e tudo mais. Inclusive, de modo geral, essa é a principal diferença do Horizon 4 para o 5. As possibilidades de conteúdos criados pela comunidade são muito maiores agora. Os estilos de corrida são muito mais ressaltados, desde drift até arrancada, e o que comprova isso ainda mais são os kudos, que é uma moeda social dada aos jogadores por ações positivas, que ajudam a gente a desbloquear títulos que serão visíveis para os outros jogadores também. E também existem os drops de presente, onde podemos enviar e receber presentes da comunidade. Como por exemplo, você pode pegar um dos seus carros, aplicar atualizações, fazer uma pintura especial, e logo em seguida enviá-lo como um presente para outro jogador. O que quebra um pouco o leilão, mas tudo bem. O jogo estará disponível desde o seu lançamento em todas as plataformas da Microsoft, tanto no Xbox One, Series X e S, quanto no PC também. Todas as plataformas contando com crossplay e transferência de contas compartilhada. E pela primeira vez, o Forza Horizon será disponibilizado tanto na Steam, quanto na loja do Windows junto do seu lançamento oficial. Mas a Playground Games desmistificou a informação de que teremos mods no jogo do PC. Então sem modificações externas por enquanto, não pelo menos de forma oficial. Além do mais, Forza Horizon 5 vai receber tecnologias de ponta como sempre. E por isso as tecnologias de ray tracing não vão estar disponíveis durante a gameplay. Os únicos momentos em que de fato vão existir efeitos disso será no Forza Vista, que é o modo de fotos bem famoso do jogo. Lá em específico, o ray tracing será bastante importante para fornecer a melhor iluminação possível. E assim como Forza Horizon 4, o jogo continuará sendo atualizado após o seu lançamento com novos carros, eventos e com certeza uma expansão de mapa para algum país vizinho ali talvez do território mexicano. E particularmente isso me anima bastante. Não é um Brasil, mas o número de variedades do México acaba representando um pouco o Brasil, vai. Vamos torcer para as customizações serem maiores, a campanha mais intuitiva e claro que os carros sejam cada vez mais velozes. Forza Horizon 5 está marcado para chegar aqui no Brasil dia 9 de novembro e já está disponível em pré-venda na Xbox Store e estará disponível também para os assinantes do Game Pass. Comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades e se você está animado ou não para jogar o game logo. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. E por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal G7Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. G7Gamer pra vocês.